Fala galera, estamos aqui com vocês e bem vindos de volta no NomeSky, explodiu o like aí se você tá gostando da série, galera Como que eu tiro as coisas daqui? Como que eu tiro, cara? Queria tirar esse negócio Não lembro como que tira Ah, recolher Lembro, 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 lembro Esse aqui dá pra recolher Outro não Outro não, galera Mas temos que colocar dentro da base, mano É... Não vou gastar muito espaço Galera, não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Divulgar pra quem puder Isso ajuda pra caramba Muito obrigado aí E... Cara O que que ele falou pra fazer? Pronto, acabou Já tô de combustível Precisamos de uma placa de metal Custo um dado recuperado É, tem que recuperar mais dados Hein, mano É... É... Como que é? O símbolo, cara Temos que viajar Temos que viajar, cara Mas não tenho urânio Não tenho nada, mano Agora ferrou, hein, cara Fui lá pegar o... O aviãozinho mais sofisticado Me ferrei Me ferrei, galera Recarregue tudo Temos que achar Essa bagaça aí, galera Tecnologia enterrada Tecnologia enterrada Ohoho Um dado recuperado Não tá ajudando muito, não Não, cara Que que é isso? Sua ala perigosa Perigosa eu vou matar Cadê? Cadê? Cuspiu em mim É desgraça Não tem vergonha na cara, não O que que tem por aqui? Oh, tem um monte De tecnologia enterrada aqui Vambora, vambora Ué, o terreno do nada Apareceu, mano Tinha mais por aqui Não tinha Que barulho é esse? Fiquei até com medo, cara Olha o plano tá perigoso Eu não gosto de ficar vendo Uma barrinha branca Eu não entendi Esse reciclador de oxig... Reciclador de oxigênio, galera É tipo símbolo do Wi-Fi, galera É símbolo do Wi-Fi O que 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 seria o módulo de alijamento? O que que seria o módulo de alijamento? Existe para lavar alijamento? Vai, acha mais, acha mais Já que a gente está passeando mesmo? Ali, ó Eu vou voltar já cheio de... Negócio de pesquisa, galera Já chega de ficar... Ah, vou buscar um e volta Já volto, hein Uma pedra filosofal Como que a gente recupera a vida? Ai, ai, ai Tinha mais uma aqui Eu não vi, cara Ela me mordeu, desgraça Tem que prestar atenção nas plantas Essas plantas perigosas aí, mano Cara, é... Preciso de mais tecnologia de... De... Como que chama lá? De mineração, galera Preciso de urânio, cara Se não, a gente está lascado aqui Forever Corre, maluco Corre, maluco Wi-Fi por aqui Depósito curioso Que depósito curioso é esse? Eu estou curioso para saber Opa Aham Preciso de... Laser minerador avançado É, é isso que eu estava querendo fazer, mesmo O laser... Avançado minerador Tecnologia do futuro Reator de biocombustível É, está nos guiando passo a passo Só quero saber como eu vou pegar urânio Isso sim Que que está falando? Área descoberta Ah, tá Vamos ver Tem mais alguma coisa por aqui? Vamos ver Descobrindo coisas Sugilita Arvorezita Plantita Cadê o urânio, mano? Cobre Parafilo Prata Vamos lá Cara, cada árvore tem que analisar, mano Isca registrada No catálogo Aham Interessante Interessante É, 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 é um jogo infinito, né, galera Parece que já, já, já estudei, cara Para a gente ficar estudando, mesma coisa, mano Bom, temos quantos? Quatro? Quatro Quatro Wi-Fi Não estou mais vendo mais nenhum Wi-Fi por aqui Acho que a gente passou por aqui, hein Esse buraco não estava aqui, não Vai passar a mão mesmo Tecnologia recarregada Tecnologia recarregada Os caras andam em grupo Acho que é NPC esses aí Esse aqui está precisando de energia elétrica Ah, por isso biomassa, galera Veja bem Vamos estudar Pique, 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 pique Liga o Windows logo, cara Estruturas Sinalizador de jogo salvo Beleza Eita Não tem outra coisa para estudar? Construções Parede de metal Gongredo Beleza Dá para estudar mais, não dá? O que é isso aqui? Estação de saúde Hum, esse aí é bom, hein Inquireimento de sinal Buscar aniversário Detecta construções próximas É capaz de Criptografar dados de navegação Para identificar locais específicos Fiação elétrica Isso aí a gente vai prestigiar, hein Galera Isso aqui precisa de cinco, mano Cinco Ah, mas aí a gente estava recuperando o 222 Essas coisas, né Acabou, não tenho mais Estudei um monte de coisas Fala tu Fala tu Tecnologia Energia industrial Energia Preciso de placa de metal Beleza Plaquitas de metal Tudo construído Podferrita Tá faltando? Como que pode, mano? Como que pode faltar podferrita, mano? Eu parei na hora Cês viram, né O cara queria passar na frente Pra começar a me esmagar depois Ô, rapaz Ô Que merda é essa, mano? Que isso? Tem que ativar o plano de saúde aqui Cadê o plano de saúde? Tecnologia Geral Estação de saúde Falta Cobalto ionizado Urânio Cobalto ionizado E urânio Ah, onde que vou achar urânio, mano? Ó, vamos fazer o gerador, vai Meu Deus Ele gastou todo mil carbono, cara Fala de novo Pra criar uma rede de Fala de novo É, baterias Eu acho que é pra levar pra esse aqui Não é? Base pronta pra carregar Mas, e daí? Carrega como, cara? Precisa de uma bateria, né? Calma aí, calma aí Tá aí a bateria Interruptor Para criar uma rede de teclas de energia Selecione a fiação elétrica No menu de construção Escolha o reator Oh, mano Parar de novo Por que que tá tirando o objetivo, cara? Por que que tá tirando o objetivo, cara? Não estou entendendo por que que ele tá tirando o objetivo, mano? Só sei que ele gasta carbono pra caramba, cara Só sei que ele gasta carbono pra caramba, cara Aí Escolha o reator de biocombustível E comece a distribuir fios com Prenda os fios diretamente às peças O posicione pelo chão Pra criar caminhos Eu não tenho que criar caminho nenhum, cara Tá ok? Eu não tenho que criar Caminho nenhum, mano Mano, eu não quero liberar o próximo passo Simples Gastou todo o meu oxigênio? Gastou Meu amigo Maior cagada que eu tô fazendo muita cagada hoje Fala aí Não estou entendendo direito aí O que que esse cara tá querendo? Pô, atrai que você é um Cara de burro, hein, mano Queria aprender mais coisas, galera Bom que apareceram essas plantinhas aqui Que Salvaram o dia, mano Não é Salvaram o dia É melhor fazer aquele negócio do mapa, não é? Aí pra gente descobrir bases e tal Vamos lá Esses strikes aí Estão me enchendo o saco, velho Nama tubo e placa de metal Que isso O carbono acabou Produto construído Esse negócio de energia elétrica Me destruiu, cara Porque, ó Multiferramenta já tá esvaziando Aí carreguei ela Aí agora não tenho mais carbono Vamos pegar mais carbono, né, mano Esse bulbo estelar aí, cara Agora dá pra fazer Dar no tubo Agora dá pra construir Boa Boa Ah, tem uma na esquerda, galera Bem perto Show Salvar? Dá pra salvar aqui? Tem como tirar o Windows ligando, cara? Não era pra salvar? Acho que salvar aqui, cara Vamos ver Preciso de uma antena Preciso de uma antena Pra salvar Máquina danificada Ela precisa de quê? Pugnil Pugnil, cara Aqui pra salvar Beleza, é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Se você gostou Ah, o próximo negócio é ali, cara A gente vai pra construção aí Tentar evitar aqueles bichos lá Que saíram dos ovos lá Né? Se eu não morrer pra eles de novo E crashou o jogo Bom, é isso aí Grande abraço E seja feliz Tchau 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 E, 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 e...